Olá, eu sou Débora Finocchiaro, atriz e diretora da Companhia de Solos e Bem Acompanhados de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E é com muita alegria, com muita emoção, que eu anuncio que estamos fazendo parte do festinaço com o nosso espetáculo Caio do Céu, a partir da obra de Caio Fernando Abreu, que estará acontecendo no dia 25 de março desse ano de 2021. Sejam todos muito bem-vindos!